3, 2, 1, muito bem galera da internet, estamos aqui, JoFitness, na inauguração da loja e com quem? Graciane Barbosa, tudo bem Graciane? Tudo ótimo Alex, um prazer aqui estar com a galera da internet, um prazer imenso estar aqui na inauguração da JoFitness. Ah legal, ó, eu vou fazer umas perguntas que o pessoal gostaria de saber, né? Primeiramente, dieta de treino, como é que começou? Como é a sua dieta de treino? O que que você faz assim para manter esse corpo perfeito que você tem? Bom, na verdade a gente fala dieta, mas eu não costumo usar muito esse nome porque eu acho que eu não faço uma dieta, né? Eu tenho um estilo de vida assim, então é uma alimentação saudável, uma alimentação mais regrada, claro que em busca de conquistar massa muscular, perder gordura, então é um alimento de 3 em 3 horas, sempre com uma proteína magra, um carboidrato complexo, pode ser batata doce, arroz integral, aipim e procuro não ficar muito tempo sem comer, porque às vezes 3 em 3 horas é difícil, então eu tomo um shake de proteína, me alimento muito bem antes e depois do treino, então é mais ou menos isso, não tem muito segredo, né? Eu costumo postar minha rotina no Instagram, no Facebook, posto o que eu como, o que eu bebo, posto tudo lá. Ah tá, outra coisa, uma coisa que a gente tem visto e para o bem dos fãs como eu, o Belo, ele está com o corpo, um shake legal. Então, isso partiu dele ou você que incentivou ele a fazer isso aí? Então, é claro que eu estou sempre ali, não só com ele, como com os meus amigos, minha família, sempre ali disposta a ajudar a quem quer, né? Se a pessoa estiver interessada, mas eu não forço nada, eu acho que isso tem que partir da pessoa e ele partiu dele, ele queria se ficar melhor, ele estava pouco disposto, estava se sentindo cansado e ele sempre me perguntando como você tem tanta disposição, você viaja para lá e para cá e nunca fica doente, eu falei, pô, é alimentação. E ele não acreditou muito não, eu falei, experimenta fazer um mês que você vai ver a sua melhora. Aí ele começou a trocar aos poucos, que eu acho que não pode ser uma coisa da hora para a outra, muito radical, que fica mais difícil. Aí ele parou de fumar, foi um pedido meu, isso foi um pedido meu, aí foi assim, deu o start, aí quando ele parou de fumar, ele entrou para a academia, mudou toda a rotina de alimentação e com isso foi vendo os resultados no corpo, na disposição e cada vez se animando mais, emagreceu 22 quilos e está muito feliz, assim, ele não é um cara que malha todos os dias ou extremamente dedicado, mas é um cara que tem uma vida saudável, hoje se alimenta muito bem e está aí, assim, super feliz, fala que ele está melhor do que quando ele tinha 20 anos e eu concordo. Não, eu como fã também acredito nisso, acredito nisso que ele está legal. Para a carreira fez muito bem, assim, porque é melhor autoestima, então no palco ele se sente mais solto. Hoje em dia ele é um cara que dança no palco, coisa que ele nunca fez em 20 anos de carreira, então eu acho que melhora todas as áreas da vida para você estar bem consigo mesmo, né? Ah, legal. E, inclusive, eu vejo as fotos, né, que vocês postam, né? Inclusive, teve uma foto polêmica, né, que vocês dois saíram na praia, o fã, nossa, tanta coisa para falar, o cara foi falar da foto, velho, do Belo. Tadinho, ele não malha, ele também já é demais, né, gente? Imagina o Belo lá fazendo o agachamento, ele já é demais. Ele vai lá, treina um pouquinho, não treina a perna, ele só joga futebol, ele não quer... Eu acho legal até as pessoas entenderem, ele não quer ter um corpo perfeito, ele quer ter saúde. E é o que ele faz, ele vai lá, faz um treino, um treino rápido para a saúde dele, se alimenta bem, mas não está em busca de ter pernão, bundão, muito menos. Aí eu falei, ele só usa a bunda para aquilo mesmo e a galera sacanhou. Outra coisa, você falou de treino, escola de samba, desfile e carnaval. O que você está preparando aí para a gente? Eu venho mais um ano pela X9, né, como raia de bateria, uma escola que eu sou apaixonada, que me abraçou como verdadeiramente da comunidade. Esse ano vem falando sobre açaí, então é um enredo que eu estou apaixonada, assim, vem falando de Belém, sobre açaí. Então tem muito açaí na quadra e é um tema muito legal, que também tem a ver com vida saudável, né? E preparando aí uma fantasia bem bacana para a galera. Legal, os fãs aí podem se preparar, que ela está preparando coisas boas. Finalizar, corpo ideal e um sonho de consumo. Bom, eu acho que corpo ideal é o corpo que você olha no espelho e se sente bem. Esse, para mim, é o corpo ideal. Longe da perfeição, porque não somos perfeitos, né? Somos seres humanos. E qual foi a outra? Sonho de consumo. Sonho de consumo? Eu quero ter um restaurante voltado para o público que está em busca de uma alimentação saudável. Então, realmente, é meu sonho de consumo agora e estou lutando para isso. Ah, legal. E o que você tem para falar aqui da loja Jofitness, que está inaugurando essa loja aqui no Rio de Janeiro? Gente, venham conhecer a Jofitness. Só tem peças lindas. Eu já provei um pouquinho ali, só dei uma olhada e já quero levar a loja toda, né? A Jô vai ter um problema aqui comigo, que eu vou querer levar tudo. Então, venha conhecer que vocês não vão se arrepender e malhar lindas. Inclusive, a Jô está aqui ao nosso lado. Eu vou chamar ela. Jô, vem aqui um pouquinho para falar com a gente. Tudo bem, Jô? Tudo bem, Alex. Ela que não gosta, eu cheguei a sua mão um pouquinho para lá. Tudo bem, Jô? Tudo bem, Alex. O que você tem para falar aqui da loja e da inauguração e da Graciane que está aqui? É, a loja foi um sonho nosso que a gente conseguiu realizar, né? A Graciane é a nossa escolhida. Como eu falei na outra entrevista, é pela humildade, né? E é isso. Estou muito feliz. E é isso, Alex. É isso aí, ó. Eu, aqui do Programa da Internê e a Graciane, a gente está desejando para você sucesso. Todo mundo que está aqui, muito sucesso. Que essa aqui seja a primeira de muitas lojas que você vai abrir, tá? E conte com a presença de Graciane e de outras pessoas que gostam de você, tá bom? Galera, o Programa da Internê volta já!